Música Que tal reservar duas horas do seu final de semana para construir uma mesa super original? Confira o nosso passo a passo. Para esse super projeto você vai precisar de um barril, martelo, parafusos, lixa, chave de fenda, furadeira, serra tico-tico e verniz. Primeiramente, corte o barril ao meio com o auxílio da serra tico-tico. Como a mesa terá três pernas, é interessante fixar cada uma delas em uma das tiras de metal que revestem o barril. Para isso, utilize furadeira e parafusos. Agora, remova os aros restantes com a ajuda do martelo e da chave de fenda. Esse é o momento de lixar e envernizar o seu quase novo móvel. Capriche! Depois que o verniz secar, reposicione os aros de metal. O martelo pode ser muito útil nessa etapa. Para o gran finale, corte as ripas de madeira excessivas com o cuidado de manter as pernas que foram presas anteriormente. Com o resultado desse, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de abrir mão de algumas horas do final de semana para realizar esse projeto. Aproximadamente. 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 Aproximadamente.